Música, volta já! Na Tarobá! Motivacional, Hélio Silva, Tarobá FM Pois é, chegamos ao nosso motivacional de hoje E aí, como é que cê tá? Tudo bem? Cê já sorriu hoje? Ainda não? Então sorria Sorria porque Jesus te ama de uma maneira toda, toda, toda especial Faxina da alma Quando falamos em faxina Mas antes, vem comigo nesse motivacional A gente tira coisas que estão Atrapalhando o nosso futuro Coisas velhas que nos fazem bem Cê tá cansado? Cê tá cansada, né? É tanta coisa pra você resolver, não é verdade? E você já teve a impressão Nossa, tudo sobra pra mim, é tão difícil Não é fácil, não Mas não importa onde você parou O momento da sua vida que você cansou É tempo de recomeçar De dar uma nova chance pra você mesmo Renovar as esperanças na vida E o mais importante Acreditar em você de novo De repente, você não sabe nem como é que tá a minha vida Eu tentei Sabe levar uma vida digna Sabe, tive um relacionamento Achei que ia dar certo, não deu E agora? Eu sofri demais nesse período Mas eu digo pra você A dor foi um aprendizado Você chorou muito, né? Tá chorando? É a limpeza da alma Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las um dia Acreditou que tudo estava perdido Sentiu-se por várias vezes tão sozinho Mesmo rodeado de pessoas E sabe Às vezes mesmo rodeado de pessoas Tão sozinho Você é especial E às vezes Você se sente tão triste Que até você fecha as portas Até para os anjos Que aparecem na sua vida Nossa, Elis Você tá pegando pesado hoje, né? Não É Pura verdade Tem gente que se fecha pra algo que não dá certo Se fecha pra tudo Relacionamento Família Até pra Deus E até pra vida Não quer nem saber de viver mais Acreditou que tudo estava perdido? Pois eu te digo que Isso É o início da sua melhora Então Esse é o momento Esse é a hora É hora de recomeçar De reiniciar Sabe quando você reinicia E começa Uma nova história Trilhar novos caminhos Pensar de forma diferente Quantos desafios Sabe Quantas novas oportunidades Esperando por você Tá se sentindo sozinho? Besteira Tem tanta gente que Sabe Se afastou de você Por esse período de isolamento Que você mesmo criou Tanta gente esperando apenas um sorriso Pra estar perto de você Recomece Quantos de nós nos afundamos na tristeza E nós mesmos Sabe Às vezes Não conseguimos sair dela Não suportamos Sabe A tristeza deixa a gente horrível Mal-humorado Nada tá bom E sabe Esse clima Vai comendo o nosso fígado A boca fica amarga E fica aquele clima ruim e pesado Não é não? Recomece Hoje É o dia pra você começar novos desafios A semana tá começando Onde você quer chegar? Só em alto Pensando assim Você trará aquilo que você deseja Pense nas coisas positivas Que você pode realizar É uma faxina mental Jogue fora tudo aquilo Que às vezes magoa você O seu passado Não guarde aquilo que te fere De repente aquela roupa Aquela situação que você guarda aí Aquela foto no celular Ou aquele presente que você ganhou Bilhetes Esvazie o seu coração Fique pronto para a vida Para novos horizontes Lembre-se Depois do temporal Vem a bonância Deus quer curar o seu coração Os desencontros Todos os erros E sabe Aquelas pisadas na bola Que de repente Você mesmo deu O perdão É algo que pode mudar A sua vida Deus diz Ele faz novas Todas as coisas E você pode ser isso As coisas podem ser diferentes Pra você De repente Aélie Você não sabe Como é que eu tô sofrendo tanto Você não tem noção Como que tá a minha alma Gemendo e chorando Não importa Você pode recomeçar Peça a Deus Ele vai ajudar você Pense nisso Viva isso E viva melhor Semana tá começando O momento é você quem faz A história Depende de você mudar Boa noite Aquieta minha alma Faz meu coração Ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me sinto Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração tem uso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar Do que você me diz Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz E se eu não me dá medo Meu coração E se eu não me dá E se eu não me dá Eu não me derrubo E se eu não me dá Eu não me derrubo